Yasmin Brunet ainda não superou a separação com Gabriel Medina? A modelo se manifestou depois que a polêmica informação veio à tona. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias. Yasmin Brunet usa as redes sociais para se proteger de notícias que acredita serem infundadas. A declaração veio horas depois que um jornal do Rio de Janeiro publicou a nota que ela ainda não havia superado o rompimento com Gabriel Medina. Gabriel Medina e Yasmin Brunet têm sido alvo de muitas notícias e especulações sobre o fim do relacionamento, desde a separação em janeiro. Esta semana, vieram à tona detalhes do primeiro reencontro público, junto com mensagens que ela questionou sobre a depressão do surfista, depois que Medina começou a gostar de estar solteiro. Desta vez, a modelo decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar. É difícil ter saúde mental neste ambiente. Fico impressionada com a quantidade de fofocas que saem todos os dias. Fiquei em silêncio por muito tempo e aguentei fofocas infundadas sobre mim. As pessoas não têm a menor empatia pelos outros. Eles só pensam no que clicar, escreveu Yasmin Brunet na rede social Instagram. Yasmin comentou horas após a publicação do jornal Extra. Yasmin disse que não ficaria feliz em ver Gabriel com algum amigo, que deixou de ter contato quando iniciou o relacionamento com ela. A publicação ainda afirma que Yasmin chegou a questionar a depressão de Medina para os amigos, porque ele viaja muito e até já foi alvo de especulações sobre um caso com Vanessa Lopes. O ex-casal compareceu ao mesmo evento público pela primeira vez desde a separação na segunda-feira, 14, mas continuam distantes. Bem esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para mais notícias. Você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprendendo tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular, acesse o link na descrição e saiba mais.